De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, Caxias registrou em janeiro um aumento de 830% de casos de covid-19 em relação ao mês anterior. No final do ano passado, a partir do mês de setembro, o município até teve uma baixa no número de positivos. Foram 30 casos no mês de outubro, 32 casos no mês de novembro. No mês de dezembro, esse número começou a aumentar, 122 novos casos. Mas o número recorde foi agora em janeiro, 1.013 novos casos. Números que preocupam as autoridades em saúde de Caxias após o relaxamento das medidas sanitárias. Mas observamos também que as pessoas passaram a relaxar, a deixar de usar máscara, a se aglomerar muito. A gente via que nos bares, nas lanchonetes, nos restaurantes, as pessoas estavam sempre juntas. Foi a época também de confraternizações. Então, iam também para sítios, para banhos. Então, assim, teve muita aglomeração de pessoas. As pessoas achando realmente que estava passando. Não obedeceram aquele sentido de ter mais cautela. Vamos aguardar mais um pouco. E aí aconteceu que quando foi dezembro, com as festas de final de ano, o reflexo a gente viu agora em janeiro. Com base nos dados de aumento no número de casos, a coordenação de vigilância epidemiológica também chama a atenção da população para que continue a buscar a imunização através da vacina e tome os cuidados necessários, como o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social. Obrigado. Obrigado.